É bonita a ramagem do feijão se enroscando no milho penduado Raimundo Caetano e João Paraibano Todo homem da roça sempre sonha vendo grama na boca da ovelha A goteira caindo de uma telha pra molhar o lençol a cama fronha Uma velha amarrando uma pamonha dando nó pra depois ser desatado Um espeto cheirando a milha assado na quintura das brasas do fogão É bonita a ramagem do feijão se enroscando no milho penduado O sertão é bonito em toda linha e através das chuvadas se promove Eu só deixo o sertão quando não chove, quando chove eu retorno à terra minha É bonito se ver de tardezinha quando o sol está coberto, o céu nublado A ramagem florida, o chão molhado e os milagres de Deus cobrindo o chão É bonita a ramagem do feijão se enroscando no milho penduado Como é lindo se vê lá na ribeira um adulto deixar de roubar santo Um nambu chamar outro pelo canto pra cantarem de dois na capoeira Se ouve a pancada da goteira quando tem uma brecha no telhado Uma lata com fundo enferrujado cada pingo que cai toca um baião Como é lindo a ramagem do feijão se enroscando no milho penduado O sertão com a seca é só um drama Mas depois que a chuva aparece é a dádiva Que dali do céu desce camponês quando chove não reclama Vê se a vaca atolada sobre a lama Vê se o gado no campo jamais lava O vaqueiro correndo atrás do gado e arrastando o piserro pela mão E é bonita a ramagem do feijão se enroscando no milho penduado Como é lindo se olhar pra o panorama Vê a nuvem coinada de orvalho Uma rosa protando em cada galho Uma fruta vingando em cada rama Um matuto botando o pé na lama com o pé no chinelo outro calçado Um boi monso na canca do arado arrotando seu beijo de ração Como é linda a ramagem do feijão se enroscando no milho penduado Vai embora o castigo e a tortura e o sertão se engrandece até no nome A abundância chegando mata fome Dá pra ver camponês com mais bravura Que no meio do campo e da fartura agradece a Deus ajoelado Não espera prefeito e deputado e não espera promessas de eleição E é bonita a ramagem do feijão se enroscando no milho penduado Vê se abaixa com perto de ervança A formiga onde passa deixa um trilho Na cintura de cada pé de milho A boneca parece uma criança No impacto do vento se balança Tendo duas é um em cada lado O cabelo vermelho cacheado Com dois palmos abaixo do pendão Como é linda a ramagem do feijão se enroscando no milho penduado O inverno se ajusta com uma luva A grandeza que lá do céu existe Camponês não consegue viver triste Igualmente a um pranto de viúva Agradece aos espaços pela chuva E pelo pingo na terra derramado Cura todas as chagas do passado E se esquece das crises do verão E é bonita a ramagem do feijão se enroscando no milho penduado Pé de planta por mais que seja grosso Com o peso da fruta quebra galha A espiga põe racha até a palha Dependendo do tamanho do caroço Uma gia molhada sai do poço Com o couro do papo pendurado Nela às vezes um sapo vem montado De carona com os pés roçando o chão Quanto é linda a ramagem do feijão se enroscando no milho penduado É isso aí gente Raimundo Caetano João Paraibano